Ele recebia muitas visitas portuguesas, recebia praticamente toda a gente que o vinha a visitar. Inclusive houve republicanos que vieram a pedir desculpa pelo exercício, pessoas implicadas no exercício, queriam desculpar-se. Mas ele sempre manifestava que não esquecia o passado, enfim, não levava a mal, mas que realmente queria voltar a Portugal. Ainda em janeiro de 1911, a república, que lhe tinha confiscado os seus bens, em troca atribuía-lhe uma pensão mensal de 1180 libras. Também nesta altura, foi-lhe restituída a posse e propriedade plena dos bens da casa de Bragança. O único morgadil que se mantivera após 1834 e que só virá a ser extinto por Oliveira Salazar. Para a Inglaterra, serão enviados móveis, louças, pratas, quadros, que o rei voltaria a usar na sua residência de Fouel Park. É nesta altura que se desenha aquilo que é conhecido como o Pacto de Dover e que virá a atribuir a croa ao ramo miclista. Pois, na verdade, houve muitas relações entre as duas famílias no sentido de tentar aplicar o espírito do Pacto de Dover, que era a reconciliação. O meu pai e o meu avô reconheciam-no como o rei de Portugal e ele aceitava que se não tivesse filhos, o meu pai seria o seu sucessor. Daí que foi padrinho de batismo da minha tia Maria Adelaide, a mãe mais nova do meu pai, e a mãe, a reina da Amélia, foi a minha madrinha de batismo. A vida do jovem casal decorre com relativa tranquilidade. O rei exilado mantinha-se informado sobre a situação política internacional nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, que está lá em agosto de 1914, na sequência da destruição de uma teia diplomática habilmente tecida por Bismarck e atabalhadamente desfeita por Guilherme II da Alemanha. O atentado em Sarajevo fez detonar o barril de pólvora, mergulhando o continente europeu no maior conflito bélico que até então havia memória. Depois de um debate político inflamado, Portugal decide enviar forças para o teatro de operações ao lado do seu mais antigo aliado. A política do rei Dom Manuel durante a Primeira Guerra Mundial é de considerar que as questões políticas, entre elas a questão do regime, digamos assim, devem ser secundarizadas em relação a questões nacionais, em relação à sobrevivência do Estado português na sua dimensão até intercontinental, isto vai incluir nas colónias africanas e como Estado independente na Europa. E que isso passa por uma política de aliança com a Inglaterra, o rei está convencido disso, e aí, digamos que, está em sintonia com os governos republicanos e sobretudo o governo de Afonso de Costa, que também tem a mesma convicção. Logo no início do conflito, Dom Manuel oferece os seus préstimos à Cruz Vermelha Britânica. Participou ativamente no apoio aos feridos de guerra, visitando hospitais e mostrando o seu alinhamento com a causa dos aliados. Desenvolveu uma ação importante na rede de serviços ortopédicos destinados a melhorar o sofrimento dos mutilados. São, desse tempo, estas raras imagens filmadas do rei português. Eu tinha uma grande nostalgia, uma grande saudade de Portugal. tentou fazer tudo o que pôde para ajudar o seu país, nomeadamente durante a guerra em que foi para a França, ajudou a organizar os serviços de ambulâncias, gastou muito do seu dinheiro comprar ambulâncias e equipamentos de apoio aos soldados portugueses que estavam na frente. Nos anos que se seguiram à grande guerra, a vida social de Dom Manuel II foi se tornando cada vez mais calma, com menos visitas a outros países. Mas o rei continuava a ser convidado frequente de figuras importantes da nobreza inglesa e da família real britânica. Nesta fotografia, está sentado ao lado da então duquesa de York, mãe de Isabel II de Inglaterra. Aos domingos, o casal frequentava a igreja de St. James. Era o seu local de culto. Ele morava em Fullwell Park, que era próximo, e St. James era a sua paróquia. O que sei, ele vinha cá com a esposa, como qualquer outro paroquiano que vai à missa. A maioria da população local tinha uma atitude de deferência para com os monarcas, mas alguns locais nem sempre entendiam a necessidade de se levantar quando o casal entrava na igreja. Só me lembro de uma rapariga francesa cujo pai reclamava por terem de se levantar quando ele entrava. A maior parte do tempo que eles cá estiveram era sempre o mesmo homem que reclamava. Quando eles vinham à missa, eram recebidos de forma muito formal e toda a congregação tinha de se levantar para os receber como rei e rainha. Eles sentavam-se do lado direito da igreja, onde está atualmente o órgão. Mesmo assim, ainda hoje se pode ver o órgão oferecido por Augusta Vitória à congregação, as armas de Portugal nos vitrais oferecidos, ou apreciar o conjunto de objetos em prata doados para a celebração do ritual litúrgico. É sábado, dia 8 de dezembro de 2007, dia de Nossa Senhora da Conceição. O pequeno James Lynn Agman vai ser batizado na igreja de St. James. A concha batismal usada é a que foi oferecida pelos monarcas há mais de 70 anos. Mas há mais memórias em Twickenham. Como digo, só quem morava em Staines Road, ou nas proximidades, saberia que ele ali estava. Witten ainda não existia, pois era tudo campo e pumares. O local mudou muito em relação a quando eu era criança. Em frente a Fugel Park não havia casas, só campo. A menção de Fugel Park já não existe. A propriedade deu lugar a um bairro de moradias minadas. Algumas ruas mantêm as referências do exílio do monarca português. Na biblioteca de Richmond encontram-se muitos documentos daquela que é a maior celebridade que passou pela localidade no princípio do século XX. Mas o rei exilado continuava a sentir uma imensa saudade de Portugal. Talvez por isso, a par de uma tradição familiar ligada às artes, Dom Manuel adquira pouco e pouco uma vasta coleção de livros antigos portuguesas. E o bibliófilo dá origem ao bibliógrafo. A coleção é permanentemente ampliada com a ajuda da firma Mags Brothers, que ainda ostenta a nomeação de fornecedores oficiais do rei português. Dom Manuel inicia a difícil tarefa de criar um catálogo relativo à sua coleção de livros antigos, escrevendo em simultâneo pequenos ensaios sobre os autores. Marjorie Withers, uma inglesa nascida na Patagónia, será o seu braço direito nesta terradeira empresa do rei a partir de 1924.